Música Divisa de Estados pessoal, estamos entrando no Estado Mineiro, aqui por borda da Mata Divisa de Estado, São Paulo e Minas Gerais, ponte sobre o Rio Eleutério Estadão Mineiro pessoal, chegando aí com mais um vídeo para vocês Às 16h35, já estamos no Estado Mineiro, Circuito Sul da Malhas Temperatura 30 graus MG290 MG290, bairro Sapucaí Música Hoje dia 18 de novembro de 2022 Música Música Tamo aí, direcionado ao Nordeste, mais uma viajada aí para o Nordeste Música 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 a Jacutinga Uai água mineral natural Serra de Ninas bem-vindo a Jacutinga Pouso Alegre siga em frente Jacutinga 2 quilômetros Jacutinga 500 metros as duas entradas de Jacutinga A entrada aí de Jacutinga, pessoal Alegre siga em frente Alegre siga em frente Alegre siga em frente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certinho, você. Fez a curva do lugar errado falando ao telefone. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É Lombada. Bairro Caneleiras. Bairro Caneleiras. Fazenda Bom Café. Acesso a sete quilômetros. Polícia Militar de Minas Gerais. Acho que aqui tem uma balancinha chata também. Vamos ver se ela está funcionando ou não. Espero que não. Lá na frente tem um portal. Uma balancinha chata. Acho que é depois desse posto aqui. Ela passava com cerveja aqui. Olha a balancinha. Todo dia ela me pegava. Ela tinha um dia que ela passava direto. Monte Sião. Saída para a direita. Fica ouro filho em Pouso Alegre. Siga em frente. Ok, Daniel. Cris, olha. Taguar, Taboão, JS, SJ, Mato, não sei das quantas. Dezessete horas e vinte minutos, pessoal. Dezessete e vinte. Temperatura vinte e oito graus. E aí? Tens. 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 Tens, as были. Acho que dá um leque Acho que é mais pra frente ainda A balancinha Tô vendo um Genoflex de viatura Lá em cima do morrão Ó, vem vindo lá pra cá E a Polícia Rodoviária Estadual Falcafé Fábrica de café aqui, ó Falcafé Nunca vi essa marca, pessoal, ó Não conheço Trevo a 500 metros Café Expresso E aí? Você já plantou uma árvore hoje? Ainda não Acho que aqui é ouro fino É ouro fino mesmo Vou posicionar aqui, ó Pra vocês verem o menino da porteira Olha o tamanho do menino da porteira Esse daí não é o menino da porteira Esse é o gigante da porteira Olha aí Ouro fino, pessoal Estamos passando aqui por ouro fino E aí? Não é o menino da porteira Não é o menino da porteira Falei pra vocês que tinha o menino da porteira É ouro fino Falei pra vocês Falei pra vocês Fazendo Santo Antônio Pra direita, pra esquerda Falei pra direita Falei pra direita Esse caminhão aí, pelo visto, ele foi pegar essa carroceria dele agora Falei pra direita 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 Isso aí, pessoal Ouro fino já ficou no retrovisor Falei pra direita Bora encerrando esse vídeo por aqui, meu povo Agradecendo a todos vocês do canal Estamos aqui na MG290 Minas Gerais Passando aí por Jacutinga Ouro fino Nossa Que maluco Jesus amado Jesus amado Gustavo, ele esperou um pouquinho Assim, ó Eita doido É isso aí, meu povo Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo